Olá, minhas seguimores! E hoje eu vou mostrar pra vocês o lookinho do culto, tá bom? Eu escolhi esse vestido tubinho que eu amo ele, esse escarpão branco, tá bom? Porque combina com tudo. Essa bolsa no tom rosa bebê, pra combinar com o casaco que eu vou usar. Também coloquei essa meia-fina cor da pele, porque estava bem friozinho, porque eu culto à noite. E o casaco rosa bebê da cor da bolsa, gente. E olha como que ficou o look. O que vocês acharam? Deixem nos comentários aí pra mim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho